Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rafa Nunes aqui pra mais um vídeo. Dessa vez vai ser um vídeo review do tênis Fly da Fiber, mano. Um tênis que eu recebi aí há três semanas e eu tô usando aqui pra fazer exercício, pra caminhada, enfim. Pro dia a dia aqui na academia, né? Mas enfim, antes de mais nada, não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Eu tô gravando na academia aqui, numa área que eu faço pra fazer alongamento, faz abdominal. Inclusive eu estava fazendo abdominal aqui. Enfim, e mano, não esquece de seguir a gente no Instagram. Gente, eu recebi, como eu falei, há umas três semanas esse tênisinho da Fiber, né? Junto com a máscara Sport. A máscara eu usei somente no dia que eu fui no hospital e ela é muito boa, né? Eu usei o filtrozinhos e já substituí por um novo. Mas o que eu queria dizer pra vocês é que o tênis é muito bom. Como eu falei pra vocês, é respirável, é feito de garrafa pet. Ele tem diversas aplicações, tá ligado? Eu vi gente usando casual já. Por incrível que pareça, eu passei por alguém usando o tênis da Fiber. Eu ainda falei com o mozão, olha ali, ó. Tá vendo, tá usando o Fly, mano. Eu não sei se era o Fly ou o 3D, mas era da Fiber porque tinha a tarde e a vermelhinha. Essa aqui, ó. A tênisinha aqui do lado que é inconfundível, mano. Mas enfim, esse tênisinho aqui, mano, como eu falei pra vocês, tô usando há um tempo aqui. E eu só tenho a falar que é bom, mano. Ele simplesmente é incrível. Vou mostrar um pouco do site também, eu vou cortar, né? Vou gravar de casa. Mas é isso, mano. Eu já gravei outra parte, então fica aí. Bom, pessoal, cortei aí, né? Vocês viram que eu estava na academia, então desculpa um pouco do barulho que tava tendo de fundo. Minha voz, mesmo falando alto, ela não estava saindo tão nítida. Contudo, galerinha, eu estou aqui com ele nas minhas mãos. Ele já tá batido. Eu usei quase... Mano, eu acho que agora já fechou o mês seguido o nosso tênisinho, ó. Tá até bem sujinho, me desculpem, tá, gente? Mas eu tenho que dizer o que, ó. Tá um pouco sujo. Eu usei mesmo. Usei na academia bastante, ó. Só pra dizer que não... Ó, tá meio sujinho, mano. Vocês lembram do box, né? Tá sujinho. Ó, tá. Marcas de uso. Mas a lavagem é super simples, né? Vocês sabem que dá pra lavar na máquina também. Eu falei um pouco aí da minha experiência com ele. Que até o momento é maravilhosa, gente. Eu tô usando sem a palmilha. Ó, bonitamente. Sem palmilha. Eu acho que, pelo menos com o meu pé, ele se adaptou melhor, né? Então, gente, é isso. Realmente, quanto mais a gente usa, mais ele fica nos moldes, tá ligado? Não tem outra palavra. Quanto mais a gente usa, parece que mais ele vai se adaptando. Então, esse é um ponto positivo. Outra coisa que eu queria dizer, mano, que na bolsa eu carregava outro calçado, gente. Olha isso, mano. Ele fica direitinho, mano. Ele não ocupa muito espaço comparado com outros tênis, que daí fica, né, fica grandão. Enfim, lembrando, tem cuponzinho de desconto. O link tá na descrição. E vamos cortar e falar um pouquinho mais no site. Estamos aqui no site oficial da Fiber, tá, gente? Esse aqui é o tênis Fiberfly. O meu, né, gente? Vocês podem ver aqui, ó, bonitamente. Tem outras cores aqui também, gente. Pra vocês verem como é que fica. Mano, esse azul aqui é lindo. Eu gostei também do cinza, mano. O Fiber em preto. Um osão e a mais aqui, ó. Dos namorados tá chegando, né? Manda pra nós aqui. Enfim, lindo também. Mas eu gostei e vou dizer pra vocês, ó. O cinza me pegou. Caraca, o cinza é muito lindo, gente. Enfim, ó. O Fiberfly é um tênis casual e minimalista, sendo a escolha ideal para aqueles que anseiam por facilidade e conforto. Ele se ajusta perfeitamente ao seu pé. Realmente, mano. Como eu falei pra vocês, como diz ali também, né? Você quanto mais usa, mais perfeito, sei lá, ficar anatômico o teu pé. Ele se ajusta perfeitamente ao seu pé, como um tênis meia, combinando com qualquer look. O Fiberfly é um tênis confortável pra trabalhar ou apenas curtir o momento de lazer. Esse calçado se torna cada vez mais confortável conforme você usa. Realmente, mano. Ele é flexível, adaptável, fácil de lavar, feito com fio pet, tecido resistente, durável, tecido transpirável, tecnologia antibacteriana e unisex, mano. Esse, mano. Esse cinza aqui, ó. Nossa senhora. Colha com cipa humilha, como eu falei pra vocês. Ele é fácil. É o futuro do calçado. Calce fácil, comida com tudo, se adapta ao seu pé. Pode ser lavado na máquina. Não testei ainda, mas tá uma coisa pra testar. Fácil armazenagem e transporte. Como eu falei pra vocês, ele é bem melhor de levar que um outro tênis. Então, gente. Pessoal, tudo bem? Rafa Nunes aqui. Mano, tô aqui na academia usando o meu tênis. Tênisinho da Fiber. Esse aqui é o Fly, né? Tênis Fly da Fiber. Mano, ele... Tô usando cerca de três semanas já. Pra mim, tá perfeito, tá ligado? Não tenho o que falar. Como eu disse, ele é como se fosse uma meinha, mano. Eu estou usando sem palmilha. Ele é super fácil de botar. Ele é bem respirável, esse tecido, mano. Então, eu curti. Eu que sou demais, ó. Vocês podem ver que ele é... Ele é bem respirável. Ele é malhado, né? Ó. Como eu mostro pra vocês, que eu tô movendo o meu pé. Bem de boa nessas três semanas. Então, já usei pra correr. Já usei pra... Pra fazer os exercícios. Então, mano. Super de boa. Tenho que reclamar por enquanto. Pelo contrário, só elogios pra esse tênis aqui. E não é propaganda, né? No caso, é propaganda, mas... É um review sincero do que eu tô falando pra vocês. Então, corta de novo. Eu vou falar um pouquinho mais. E, enfim... Enfim, pessoal. Mais uma vez, eu peço desculpa. Porque na academia tinha muito barulho mesmo. E, às vezes, é meio difícil de gravar. Por isso que a gente não grava tanto na academia, né? Mas, enfim... Gente, esse tênis aqui simplesmente é perfeito. Tô usando aí, como eu falei, há um mês. E, mano... Não tenho o que reclamar no momento. Só que tá com um pouquinho de chulé, meu. Mas é porque eu tô usando sem meia. É culpa minha. Enfim, gente. Zoeiras da parte. Recomendo o tênis Fly da Fiber. É realmente... Assim, ó. De impressionar a tecnologia que ele usa, mano. Ele é macio. Ele é versátil. Ele se adapta bem ao pé. E é isso, gente. Não tem muito o que falar. Eu já falei anteriormente. Então, se tu curtiu, não esquece. Link pra compra tá na descrição. Vai deixando teu like. Não esquece. Segue a gente nas redes sociais. Mais especificamente no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SZ, beleza? Não esquece, então. Deixa o like. Valeu, falou, Z. Fui!